Eu me chamo Beatriz Mello, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai fazer uma maratona de leitura de 24 horas, no caso pra descobrir quantos livros eu consigo ler em 24 horas. E pra fazer isso, a gente vai estar usando o meu novo iPad que eu ganhei. Porque a gente vai contar o tempo nele, né? Porque eu gravo com o celular, então... Pra eu mostrar o tempo pra vocês, enfim, fica melhor por aqui. Eu tenho também esse aplicativo aqui, que ele vai fazendo isso aqui, entendeu? Só que eu não sei se ele tem cronômetro, entendeu? A gente vai iniciar aqui o cronômetro e aí eu vou ir pausando. E aí a gente vai lendo os livros até dar 24 horas. Então, basicamente é isso. Caso eu tô lendo um livro no momento, que é Minha Vida Fora de Série 4. Só que eu acho que eu não vou contar o tempo que eu estiver lendo ele. Porque eu quero ver, tipo, quantos livros eu leio em 24 horas, do início ao fim, entendeu? E esse eu já comecei. Então, livros físicos, eu separei dois aqui. Esse aqui, Oceano Entre Nós, que eu tenho há um tempinho e eu quero ler. Esse aqui eu também tenho há um tempinho. E de físicos eu tenho esse, só que aqui também no iPad eu também tenho alguns livros baixados. Que eu quero ler. Então... E aí eu vou escolher, tipo, qual eu quero durante esse meio tempo. Eu não sei se eu começo pelos online ou pelos físicos ou intercalo. Eu acho que eu vou intercalar. Vou começar a ler um físico. E aí depois eu leio um aqui. Vocês puderam perceber que a minha meta é ler quatro livros. Vou começar com o físico. Começar aqui o tempo, assim que eu começar a ler. Oi, gente. Voltei. Ó, já comecei o livro. Eu li, tipo, por 38 minutos. Tá aqui no cronômetro de ponte de igreja que eu li. Faz meio tempo mesmo. Na verdade, eu, tipo assim, eu comecei a ler, fiz a entrada e tal. E aí eu dormi a tarde inteira. Aí eu acordei só quando eu fui pra igreja. Então contou só esse tempozinho que eu li pouco, entendeu? Então por isso que ficou só arredondando 40 minutos. Eu só li esse daqui. Agora eu tô na página 50. Que é que eu estou achando até agora, né? Fala sobre uma menina muçulmana. É uma garota muçulmana, tá certo? O livro é sobre uma menina muçulmana. E aí introduz com ela entrando em uma nova escola. Porque os pais dela, tipo, estão sempre tentando melhorar a vida dela e do irmão. Então eles estão sempre mudando de escola, de casa, de cidade. Tipo, evoluindo, sabe? Porque é um lugar melhor sempre. E aí ela muda muito de escola. Então, tipo, o livro começa com esse... Com essa explicação e tal. E aí mostra um pouquinho dela na escola. Ela conheceu um menino chamado Ocean. Que eu suspeito que seja o pai romântico dela. Porque, tipo, até agora foi o único personagem que se manteve. Entre todos que ela afasta. Tem o irmão dela também. Os pais. Oi! Enfim. Aí basicamente é isso. Eu tô achando que esse Ocean é o que vai ser o pai romântico dela. Só que eu não sei muito. E o livro também tem coisas de mensagem. Eu gosto quando o livro tem, tipo... Ele mostra... Não é 100%, tipo, meu Deus, muitos desenhos de... Deixa eu ver se eu achou alguma mensagem aqui pra mostrar. Enfim. Tipo, é assim. A mensagem normal é de outro jeito. Deixa eu ver se eu... Aqui. Tá vendo? E outra coisa. As entradas de capítulos eu acho bem diferente. Que as entradas de capítulos, tipo, são a página inteira. Só com o número do capítulo. Oi, gente. De novo. Fiz uma pausa aqui na leitura que eu lembrei mais coisas pra eu falar sobre o livro. Que eu tinha esquecido de que ela gosta de breakdance. Ela e o irmão, tipo, eles treinam, ensaiam, enfim. E ela vai participar de uma competição. Não sei se vai participar ou assistir, não entendi nessa parte. Mas, enfim. E sobre o Ocean, a personalidade dele eu achei bem engraçada. Tipo, até agora, como o livro é narrado pela visão da... É que eu não vou me arriscar falando o nome dela porque eu não sei pronunciar. Mas... Ó. Ah, não. É uma coisa que fica aqui. Ele é bem, tipo, aleatório. Tipo, ele fala umas coisas bem aleatórias. E ele é meio... Também, tipo, assim... Não sei como eu posso explicar. Ele fala meio que umas coisinhas sem pensar. E ele, tipo, depois ele tenta se explicar. É bem engraçado, na real. Enfim, eu... Me rendeu umas risadas desse querido. Minhas opiniões sobre agora... Até agora são essas. Gente, já deu aqui uma hora. Na contagem, tá vendo? Nessas uma hora eu li até a página... 79. Oi, galerinha do vlog. Tenho muita coisa a dizer. Que eu acabei de terminar o livro. Tá? Eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. E eu preciso falar sobre esse livro. Entendeu? Preciso. Tá. Uma mini introdução. Nossa, já saiu toda a minha máscara. Deixa eu botar pelo menos um óculos. Bom, basicamente... Basicamente, Oceano Entre Nós vai apresentar pra gente a história da Sheeran. Eu não sei falar o nome dela. Tá errando muito. Mas, enfim. E do Ocean. A Sheeran é uma menina muçulmana de 16 anos. E ela se muda muito por causa dos pais dela. Que estão sempre trocando de trabalho. Botando ela e o irmão em uma escola melhor, em um bairro melhor, em uma casa melhor. Então, ela já tá meio que cansada, tipo, dessa vida de estar se mudando sempre. E do ensino médio, propriamente dito, das pessoas sempre, tipo, apontarem o dedo pra ela. E não procurarem conhecer ela, propriamente dita. E, tipo, só acharem que sabem quem ela é. O livro começa com essa narrativa, né, dela. O livro é narrado pela visão dela. E a gente também conhece o Ocean. Ele também tem um probleminha, a família com a mãe. E também, tipo, com todo mundo ao redor dele. Porque ele tá sempre, tipo, tentando fazer o que as pessoas querem dele. Mas ele nunca tá fazendo o que ele realmente quer, sabe? Então, e aí eles dois vão se aproximando durante o livro. E é a coisa mais linda do mundo. O Ocean é um fofo. Você tá lendo o livro e eu entendo o ponto de vista dela. Dela se achar, tipo, assim, errada pra ele. E tá todo mundo apontando o dedo, dizendo que ela é errada pra ele. Mas, quando, juro, quando eu tenho o conflito lá, eu só queria pegar o Ocean e guardar ele num potinho. Entendeu? Eu juro. Foi muito surto. E, basicamente, é isso. Eu dei 4.5 estrelas. Eu daria 5, porque, tipo, tava muito incrível. Só que no final, não teve aquele final de clichê, sabe? Que eles se beijam e ficam felizes pra sempre. E eu quero esses felizes pra sempre. Não teve, não fechei 5 estrelas. Entendeu? É por isso que eu dei 4.5. Mas é uma leitura muito boa. Porque, além do romance, ele também foca nesse preconceito no geral. Gostei muito. Então, eu dei 4.5. E eu li ele em 5 horas e 27 minutos. E é isso. E eu li ele em 5 horas e 27 minutos. Então, é isso. A gente vai começar o próximo agora. O próximo eu vou começar online. Oi, gente. Tudo bom? Bom dia. Agora já é de manhã do dia seguinte. E a gente vai começar outro livro. É o livro da vez. Como eu falei, eu vou intercalar. Então, o último livro que eu li foi físico. O que eu vou ler agora vai ser online no iPad. E o livro que eu vou ler vai ser sim, não, quem sabe? Eu vi muita gente, tipo, muitas indicações no booktok. Então, é isso. Vou começar. Oi, gente. Enfim, o que que tá rolando? Atualizações. É, eu acho que eu tô em 15% do livro. Deixa eu ver aqui. E as minhas opiniões até agora, basicamente. Tipo assim, nossa, minha mãe tá muito feia, mas enfim. Eu não tô, na verdade, não tô tendo muitas opiniões. Tipo, até o momento. Eu tô lendo, tipo, tô me forçando a ler pra ver se eu entendo alguma coisa. Mas até agora, a leitura ainda não me cativou. Então, tipo, eu não tô muito impactada com a história ainda. Eu tô, tipo, lendo pra tentar entender e tentar, sabe? Afei, me... Afei só pelos personagens. Mas a gente conheceu o James e a Maya. A Maya é uma menina muçulmana. E é basicamente só isso. O James é um... Nossa, eu tô me identificando muito com as falas do James. Eu não sei se são uma coisa muito boa. Mas o James é... Ele é meio fechado. Ele tem muito medo de falar em público. E ele também não é muito bom, tipo, de... Sabe? Falar com pessoas. Principalmente com garotas bonitas. Palavras dele. Basicamente é isso. Ele participa de uma campanha pra um político. Que eu não tô entendendo muito. E ele sonha em ser político no futuro. Só que, tipo, ele... Não tem essa coisa de falar em público. Ele tem, tipo, muito... Ele não gosta, sabe? E tem a Maya, que é uma menina muçulmana. Até agora, a gente conheceu a família dela. Os pais dela estão se separando. Então, tá nesse momento conturbado aí na vida dela, né? Ela também tem uma maior amiga chamada Sarah. E essa maior amiga, tipo, ela trabalha em muitas coisas, né? Que é pra pagar, acho que é a faculdade. Agora eu esqueci. Então, a amiga tá meio que se afastando dela aos poucos. Por conta de trabalhar muito. Então, ela tá meio que, tipo, perdendo um pouco do pai. Que tá indo embora de casa. E ao mesmo tempo perdendo um pouco da amiga. Então, é esse... Esse baque também, né? E vou mostrar pra vocês agora as... As minhas marcações até agora no livro. Então... Ó, já tô em 56 de 351. E aí eu vou mostrar aqui pra você 15%. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês... As coisas que eu já marquei. Aqui, eu tenho dificuldade... Que isso aqui foi coisas do James. Eu tenho dificuldade de falar com estranhos. E não só com garotas bonitas, mas com todo mundo. Que também falou que eu achei engraçado. Então, a verdade é que... A menos que o senhor Darcy, de orgulho e preconceito, apareça na minha porta com flores, declarando sua devoção eterna... Estou fora. Que no caso aqui foi a Maya falando sobre relacionamentos e afins. E basicamente é isso, gente. Não... Essa é a minha opinião até agora, mas... Enfim. Ah, e o tempo aqui também que eu tô lendo. Deixa eu te mostrar. Eu tô em 6 horas e quase 30 minutos já. E é isso aí, gente. Mais atualizações, eu volto. Oi, gente. Eu tinha esquecido de um detalhe sobre ele, o mocinho. Ele é judeu também. Eu tinha esquecido de falar isso. Eu tinha esquecido de falar isso. Porque eu falei que ela era muçulmana e ele é judeu. Oi, gente. De novo. Tá tarde. Eu não tô conseguindo ver o horário agora. Mas tá tudo escuro por causa disso. Eu queria falar com vocês que eu já passei da... Página 100. Esse livro fala bastante sobre... Deixa eu ver se eu consigo iluminar mais meu rosto pra vocês me verem. Então, gente. Esse livro fala bastante sobre política. Uma coisa que eu não entendo. E nem me interesso muito. Mas eu tô tentando dar, tipo, uma chance, né? Porque... Né? Mas, enfim. Então, o Jamie, como eu falei, ele é judeu e ele é muito tímido. Mas ele sonha em ser político ainda assim. Gosta desse assunto. E ele trabalha em um negócio desse. Enfim. Quando acabar o livro, eu conto o resumo pra vocês. Mas ele foca bastante em política. Tô ficando um pouco confusa na real. Mas eu tô entendendo geral, sabe? Oi, gente. Pera que eu vou ir pra mais perto do notebook que tá ligado. Aí vai me iluminar um pouquinho. Vocês vão conseguir me enxergar. Hoje já é outro dia. No caso, o dia seguinte. De quando eu apareci pela última vez. E eu ainda tô lendo o mesmo livro. Eu li bem pouco durante o dia. Eu fiquei surpresa que geralmente eu engato na leitura à noite. Mas agora eu já tenho nove horas. Eu tô na página 169 de 299. Eu não sei se é a página, tipo, exata do livro. Qual seria no livro físico. Porque a diagramação é diferente aqui, né? Tem como aumentar e diminuir a letra, se não me engano. Então fica diferente. Mas, enfim. O Jamie, ele já tá, tipo, mostrando que ele gosta da Maya. E a Maya tá, tipo, assim, ainda, sabe? Muita coisa acontecendo na vida da bichinha, coitada. Tá todo mundo meio que empurrando ela pra ele. Também teve um babado. Sem ser os babados políticos, né? Mas, tipo, um babado com a amiga dela. Enfim, basicamente é isso até agora. Eu vou tentar ler o máximo, tipo, o que eu quero terminar logo. Parece que essas 24 horas não passam. Todo vídeo que tem, tipo, algum casal, alguma coisa assim. Sempre tem alguém que comenta. Encontra alguém que olha pra você. Como tal pessoa olha pra ela. E morri, gente. E os emojis ficam assim aqui. Anyways. Gente, acabei o livro. Acabei ontem de madrugada. Acabei não conseguindo filmar nada pra vocês. Mas, enfim. Vou mostrar os meus destaques que eu fiz, né? Marquei bastante coisa. Lembrando que coisas verdes são frases que eu gostei. O azul é de triste, white. O amarelo é coisas engraçadas. O roxo é momentos que eu gosto, né? Aí, por final, foi ficando tudo rosa. Que eu fui amando, sou um monster, né? Mas ontem... What? Ontem eu terminei... Sim, não, quem sabe? Gostei muito. Dei quatro estrelas. Ah, esqueci. Eu não lembro se eu falei a nota que eu dei pra Oceano Entre Nós. Mas eu dei quatro estrelas e meia. E pra sim, não, talvez... Sim, não, quem sabe? Eu dei... Quatro estrelas. Gostei muito. É um romance muito fofinho. Envolve política. Então, tipo... Também tem essa parte, além do romance. Os personagens... Sim, vamos explicar sobre o que é o livro, né? No livro, a gente conhece a Maya, que é uma menina muçulmana também. Dois meninos muçulmanos protagonistas. E ela não é muito fã de mudanças, só que no momento a vida dela tá cheia de mudanças. Que, no caso, são os pais dela que estão se separando, a amiga dela também tá se mudando pra faculdade, enfim. Então, tipo, a vida dela tá meio que esse calzinho. E o outro protagonista é o Jamie, que ele é judeu. E ele também é fissurado em política. Tipo, ele gosta de política. Ele tá envolvido em uma campanha de um político lá. E ele sonha de ser político o dia. Só que o problema é... Ele tem, tipo, muito medo de falar em público. Ele não gosta de essas coisas assim, sabe? É, basicamente isso. Eles eram amigos. Eles foram amigos de um romance. Só que, tipo, eles pararam de se ver. Então, eles acabaram se encontrando por acaso. E aí, as mães deles acabaram colocando os dois para participar dessa campanha, né? Bater de um porta em porta e ficar dando conflitos. Enfim, fazer a campanha lá do carinha político. E aí, eles vão se aproximando com o decorrer do tempo. Só que, tipo, sempre com a máscara de amigos, depois de maiores amigos. Só que eles, tipo, têm uma queda muito grande. Ele também... Na real, ele tem um penhasco por ela. Mas, tipo, eles vão descobrindo no decorrer do livro. Os sentimentos deles e tal. Zelam um pouquinho mais tarde. Mas descobrem. E é isso. Esse livro também aborda muito a parte política. E também... Preconceito, no geral. Tudo é... Ele não foca só no romance. É muito fofinho o romance em si. Mas também tem outras coisas. Eu não sou ligada em assuntos de política, sabe? Tipo, eu não estudo isso. Eu não sei muito. Eu não gosto tanto quanto o Jamie do livro. Então, no início, eu fiquei meio sem entender algumas coisas. Só que aí, com o tempo, eu fui acompanhando e pegando o raciocínio do livro. E aí, ficando com raiva junto com eles. Enfim. Então, eu gostei bastante. Então, me sigam no Scooby. Que eu também fiz uma resenha desse livro. Beijos. Terminei esse livro com 11 horas e 55 minutos. Ou seja, se a gente for arredondar e não contar os minutos, é como se eu tivesse lido, tipo, em 6 horas, mais ou menos. Enfim, vocês vão vendo aí o tempo. Mas, segundo livro terminado. Oi, gente. Então, o que que rolou desde o último take? O último take eu falei que eu tinha terminado. Sim, não. Quem sabe, né? Então, já acabou as 24 horas. Deixa eu mostrar. Uai! Já acabou as 24 horas. Ao todo, eu li... Calma que eu esqueci. Ao todo, eu li 4 livros e meio, mais ou menos, nessas 24 horas. Porque eu comecei Ogiel. 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 Acho que assim que fala. Enfim. Uai! Acho que eu vou botar deitado pra vocês... Pra vocês verem direito. Mas, enfim, ó. Eu comecei Ogiel. E eu já tô em 80% do livro. Então, foi o último livro que eu li, né? E ele ficou em 80%. Ogiel é... É como se fosse tipo a junção de 3 capítulos... Do ponto de vista do Julian, do Christian, eu acho que é o amigo antigo do Og, de infância, né? E da Charlotte, que é uma das... Foi ela, o Jack e o Julian que receberam o Og. Então, tem a narração do Julian, do Christian e da Charlotte. É como se fosse tipo assim, um meado do que acontece ao mesmo tempo, entendeu? Tipo... Enfim, acontece... Não é uma continuação. São histórias que ocorrem no mesmo período de Extraordinário. Só que o Extraordinário é focado... Tipo, o Extraordinário gira em torno do Og, né? Do... Do Og. Então, aqui é como se fosse tipo a visão das outras pessoas, né? No livro tem as outras pessoas, só que são de pessoas muito mais próximas, entendeu? Então, isso aqui é um pouco mais... Enfim, mas ele é mencionado. Então, enfim... Esse Algu e Eu é uma junção desses três... Foram três e-books antes, eu acho. Oi, gente! Então, o último take... Última parte que vocês viram... Eu tava viajando, eu tava em Fortaleza. Vai sair vlog, tá? Então, aguardem, se inscrevam, ativem as notificações que vai sair o vlog. Só que aí, tipo, acabou que nessa hora eu não terminei. Eu falei até um pouco mais, só que eu deixei pra eu... Eu cortei e deixei pra eu falar agora nessa continuação. Então, eu vou fazer como se fosse uma recapitulação de todos os livros que eu li. Porque eu falei que eu li quatro livros e meio. Só que, tipo, no caso... Ou, no caso, seria três livros e meio. Porque eu li três inteiros. E esse... E esse quarto, como se fosse, tipo, metade mais ou menos, né? Tipo, mais que a metade. Então, os livros que eu li, como vocês viram... Sendo entre nós, eu li físico. Sim, não, quem sabe eu li em e-book. Aí, o terceiro livro que eu li, que foi o que eu não gravei nada. Na verdade, os outros, né? Dois, eu não gravei nada. Foi Árvore dos Desejos. Conta pra gente a história da Red. Que é esse carvalho belíssimo que está aqui na capa do livro. E o livro é narrado inteiro pela visão da Red sobre o mundo. Então, ela começa introduzindo... Falei, misturei. Ela começa introduzindo a gente, né? Falando, tipo, que as árvores falam, os animais falam. Só que não para os humanos. Não com os humanos. É um ponto de fadas moderno. E que é uma grande diferença, porque geralmente eu leio só livros de romance, não ficção, né? Romance puro. Então, isso aqui foi uma diferençazinha. Esse ano, eu quero, inclusive, começar a ler gêneros diferentes. Assim, mistério, fantasia, não ficção. Enfim, então, esse ano, se eu quiser, eu lerei livros diferentes. Depois, vai entrando, apresentando pra gente os personagens, que são os animais que moram na árvore. E duas crianças, que uma... Eu não lembro agora o nome. O nome das queridas crianças. Ah, tá. Samar, que é uma menininha. E tem um outro menininho, só que eu acho que ele não foi relevante o suficiente pra ter o nome aqui atrás. Achei triste. Mas, enfim. Tem essa menininha chamada Samar, que ela é meio que nova no bairro. Eu acho que ela é nova. Ela, tipo, pendura um desejo na... Eu acho que pendura um desejo na árvore. Falando que ela queria ter amigos. Né, coitadinha. Então, vai passando, tipo, o decorrer do livro e tal. E aí, a gente descobre que a dona, né, da árvore... Ela falou, não, vou derrubar, porque sabe, tá dando muito trabalho. E aí, a Red, tipo, toma como... Como missão, sabe, na vida dela. Ela se intromete na vida dos humanos, no meu caso. E aí, ela decide que ela vai achar um amigo pra Samar. Por quê? Porque, sim, né? Porque ela quer. No final, tipo, você sabe que vai dar tudo certo. Tem aquela tensãozinha, mas... Né, como eu falei, é um conto de fadas. Então, tipo, é previsívelzinho, né? Mas eu me envolvi bastante. Gostei. Me apeguei aos personagens. Me apeguei à árvore. Amei a forma que o livro é de escrito. A escrita. Amei tudo. E o livro também tem muitos desenhos. Tipo, o livro em si é muito lindo. Por dentro e por fora. Queria mostrar uma página que eu achei muito bonita. Meu Deus, eu misturei. Que é essa aqui, que é tudo... Que ela é, tipo, céu estrelado. Achei muito bonita. Então, o livro é muito bonito por dentro. Aqui, gente, uma gracinha. Essa imagem retrata, tipo assim, né? O amor... Retrata basicamente a história, né? Porque tem todos os animais que moram dentro da árvore. E, tipo, eles vivem em paz. O que surpreende, né? Tipo, porque esse tanto de bicho vivendo em um lugar só já devia ter se matado, né? Mas, não, eles são muito queridos. Muito amigos. Inclusive, tem aqui até os gatinhos da herdeira, digamos assim, né? Que é responsável pela árvore. Enfim, eu achei esse aqui muito lindinho. Muito querido. Eu tenho marca página. E ele também já tem sua fita. Não sei nem pra que eu tenho marca página. Mas, enfim. É muito cativante. Muito bonitinho. Me peguei bastante a todos, como eu falei. Foi muito bom a experiência de ler esse livro. Eu li ele um dia só. Tipo, literalmente um dia. Não foi as 24 horas que eu tava contando. Porque essas 24 horas, gente, durou 3 semanas. Mas, a gente leu 3 anos e meio em 24 horas. Se vocês quiserem, eu faço um real. Tipo, tirando realmente um dia inteiro para fazer isso. Sem contar o cronômetro. Fazer um dia inteiro mesmo. Tipo, mas causando. Obviamente, tendo vida, né? É bom, às vezes. Enfim. E o que eu gostei, uma coisa que me impactou, né? Que foi, no início, ela escreve um negócio e no final ela repete. Vou mostrar pra vocês. Página 11. Mesmo assim, se algum dia você parar do lado de uma árvore com uma cara bem amigável e quiser arriscar, tente prestar atenção. Mal não vai fazer. Árvores não sabem contar piadas, mas contamos ótimas histórias. Aí, tipo, na última página contando. Página 215. Repete-se. Sou mais falante do que a maioria das árvores. Mesmo assim, se algum dia você parar do lado de uma árvore com uma cara bem amigável e quiser arriscar, tente prestar atenção. Mal não vai fazer. Árvores não sabem contar piadas, mas contamos ótimas histórias. Gente, quando eu terminei assim, eu falei, ai, que gracinha. Juro, leiam. Eu não sei a faixa etária, mas, tipo, não tem nada de mais. Então, deve ser, tipo, 8 mais 8. É, tipo, extraordinário. Não, mas extraordinário é 10, eu acho. Enfim. Qualquer pessoa, eu indico pra ler. É uma leiturinha muito gostosa. É, diria que tira você de ressaca, porque é bem, sabe, contínuo. Você vai lendo e aí, pá, acabou. Entendeu? Então, muito bom. Indico, deu 5 estrelas. Uma gracinha. O último livro foi o que eu tava falando na viagem, que foi em e-book, né? Então, Og e Eu é um... É uma junção, né, desses três contos. Que não são como continuações, inclusive, acho que o primeiro capítulo... Pode se contar como primeiro capítulo do livro. É uma explicação da autora falando por que ela não fez uma continuação pra Extraordinário. E o que são, basicamente, essas três histórias. Que elas não são, tipo, continuações. Elas são histórias dentro de Extraordinário. É... Eu não lembro agora qual palavra ela usa, mas ela fala alguma coisa sobre como, tipo, Nessas histórias, o Og é um personagem secundário e não o principal como no Extraordinário. Entendeu? Então, basicamente, Og e Eu... Hoje eu já terminei, só que eu terminei o terceiro conto depois das 24 horas. Então, eu não vou me prolongar muito. Na verdade, eu vou, porque é sobre, né? Eu já tava na metade quando eu terminei as 24 horas. Então, basicamente, Og e Eu são três contos. O primeiro é o capítulo de Julian, o nome. E conta a visão do Julian quando tudo tava acontecendo. Gente, faz... Eu li ano passado, acho que em outubro, novembro. Eu não lembro exatamente, mas eu favoritei. Extraordinário é muito incrível. Eu já amava o filme, com todas as minhas fotos. Não tinha como não amar aquele livro. O capítulo de Julian é narrado pela visão do Julian. O capítulo de Julian, que é o primeiro conto do livro, conta a visão do Julian sobre tudo. Só que é... É... O Julian, ele é, tipo, muito... Sabe? Não tem como você gostar dele. Só que... E eu gosto muito do fato da autora não romantizar o que o Julian fez, entendeu? Tipo, ele, mesmo sendo uma criança, sabe? Que, tipo, erra, aprende, acerta, depois erra. Ela não romantiza o fato dele ter sido horrível, né? Tipo, não tá na história do Og, perdão. E, então, o livro, tipo, conta, basicamente, como foi, né? Esse rolê todo. Fiquei com muito ódio aos momentos da mãe dele. Dele também. Mas você entende, entendeu? Até tem um momento da avó contando uma história pra ele que eu fiquei muito... Que gracinha. Mas... Sabe? Não faz você... Faz você entender, mas ainda assim você... Ele não se torna... Você não vitimiza ele, entendeu? Basicamente é isso. A segunda história é Plutão, chama. Que é varrada pelo Christian. Que é... Foi o amigo, né? De fazer o primeiro amigo do Og. Tipo, as mães deles eram melhores amigas. Então, eles nasceram já por lá. Então, basicamente, eu acho que esse foi o livro que eu menos, tipo... Não que não tenha sido legal, mas foi o que eu menos, sabe? Acabei me envolvendo com a história. Aí, nesse do Chris, vai narrando isso, entendeu? Ele fala também sobre a família dele. Enfim, é isso. Aí, o terceiro, chama... Shingling. Eu não sei como é que fala, mas é o nome de apresentação de balé, inclusive. Conta a visão da Charlotte, né? Porque a gente conhece ela no outro livro, só que, tipo, a gente fica meio... Ela é o meio termo. Ela é uma neutra, né? Como diz na lista lá que tem. Então, tipo, ela se mostra muito legal pro Og, só que ela não anuncia pra todo canto que ela é a melhor amiga dele, que nem a Summer faz, por exemplo. A gente meio que entende esse lado dela, né? Enfim. E aí, é isso. Aí, mostra um pouquinho da amizade dela com a Summer e com a Ximena. Eu não sei como é que fala, mas, enfim, é assim que escreve, então eu vou falar de Ximena. Enfim, vai mostrando a visão, então. Mostra a visão desses três. Gostei bastante do livro. Gostei, acho que 3,5, porque foi um bom, mas não foi um bom bom. Foi um bom, tipo, quase muito bom. Porque não tem como. Eu gosto muito desse universo. Eu não sei se esse filme me impacta muito. O filme não. O livro é muito... Sabe? Eu gosto muito. Então, leiam. O filme e também os três pontos. Então é isso. Esses foram os livros queridos dessas 24 horas. Obrigada por ter me acompanhado. Durou 50 anos, essas 24 horas. Mas o importante é que eu terminei, então. Pretendo trazer mais vlog de leitura esse ano. De livros sozinhos ou, tipo, de maratona de leitura também. Você sabe quem tá fazendo direto, graças a Deus. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo. Se inscreve. Me segue em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e no Scooby, principalmente. Se você me transforma sobre os livros em si que eu leio, me segue no Scooby. Enfim, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!